Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. Já vai chegando, se inscrevendo aqui no canal. Você que é novo aqui, está chegando pela primeira vez, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Cara, já faz o seguinte, já clica nesse botão, se inscreve aqui no canal, dá essa moral e venha fazer parte da família Almeida Flar. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Olha só, rapaziada, no vídeo anterior, eu já coloquei lá, falei para vocês que o Jorge Jesus disse sim ao Marcos Braz e Bruno Espindel. E essa notícia não saiu da minha cabeça, não foi uma notícia ventilada. Simplesmente, o GE, o PVC, um jornalista conceituado, publicaram essa notícia e outros jornalistas também confirmaram a notícia de que o Jorge Jesus se reuniu ontem, 21, com o Marcos Braz e o Bruno Espindel e, nessa reunião, o Mister teria dito sim, teria respondido sim para vir para o Flamengo e concordou ainda mais com a proposta ali colocada à mesa, né, com a proposta colocada à mesa dos dirigentes do Flamengo. Cara, isso está gerando uma repercussão e tem jornalista, principalmente um jornalista chamado Pedro, que agora há pouco eu estava assistindo a live do canal Pilhado, e esse jornalista Pedro disse que a informação é mentira, é fake news, e falou na cara de pau que a informação do PVC, do GE, é fake news, é mentira que não teve esse sim, não teve esse encontro, só que o mesmo não esperava que o João de Deus, auxiliar do Jorge Jesus no Benfica, concedeu uma entrevista coletiva há poucos minutos atrás e confirmou que houve sim, esse encontro entre Jorge Jesus, Marcos Braz e Bruno Espindel. Vamos conferir a entrevista, o trecho onde o João de Deus fala sobre esse encontro. Muito boa tarde, Rodrigo Costa Branco, em direto na BTV. Peço-lhe uma antevisão, antevisão normal ao jogo, e também já agora um comentário às notícias dos últimos dias, e em especial ao dia de hoje, em relação ao interesse do Flamengo. Boa tarde. Então eu vou começar por falar um bocadinho desta segunda questão que me colocou, até para deixar já completamente dissipadas qualquer tipo de dúvidas que possam ter. em primeiro lugar, eu quero vos dizer que vocês sabem que eu estou aqui hoje, infelizmente, porque o nosso treinador foi castigado e, portanto, ele não vai poder estar, não pode estar, se não teria todo o gosto em responder a isto que vos vou dizer de seguida, e é o seguinte, em relação às notícias que têm vindo nos últimos dias a público e mais precisamente hoje, dizer-vos que tenho falado muito com o Mister, como é habitual, e especificamente hoje mais ainda, e quero vos dizer sem dúvida nenhuma o seguinte, é verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Suporte Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir, quer ganhar títulos no Suporte Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que o fez, que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas, eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mister Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mister Jorge Jesus. Há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. Portanto, esta é uma mensagem fidedigna, ok? Posto isto, parece-me que acabaram as dúvidas em relação a este tema. Quero-vos dizer só mais o seguinte, que tudo o que se tem falado não nos desvia em absoluto daquilo que queremos, vou voltar a repetir, e o que queremos é vencer títulos no Benfica e temos quatro competições onde estamos envolvidos e queremos vencer títulos no Benfica, a começar já amanhã e, portanto, todo o tipo de notícias que têm vindo a público e que hoje vieram a público, de certeza absoluta que amanhã não vão desviar o foco da equipa do Sport Lisboa e do Benfica, que tem o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça de Portugal, ok? Não há mais nada a acrescentar em relação a este tema, vou dar por encerrado e vou-vos pedir que me coloquem agora questões acerca do jogo da manhã. Bom, ficou muito claro, muito claro, que Jorge Jesus ontem, 21, se encontrou com os dirigentes do Flamengo, amigos do Jorge Jesus, que é como ele trata como amigos, né? E, cara, tem muitos jornalistas, youtubers, pegando corda dos jornalistas portugueses. A gente sabe que a imprensa de Portugal, que não querem ver o Jorge Jesus sair de lá, vir para o Brasil, estão com raiva, estão putas com o Flamengo e com os dirigentes do Flamengo porque estão indo atrás do Mister, mesmo ele tendo contrato com o Benfica. Mas o que foi que o Benfica fez junto ao seu presidente quando o Jorge era treinador do Flamengo? Os mesmos vieram aqui e vieram assediar o treinador e acabaram levando, mesmo o treinador tendo contrato com o Flamengo. E o próprio Marcos Braz falou sobre isso. Se eles fizeram isso lá atrás, por que nós não podemos fazer agora? Mas, enfim, muitos estão, ah, mas será mesmo? O João de Deus não foi claro? Será que ele não falou que teve esse encontro na casa do Mister? Ele não falou quando foi essa reunião? Cara, ele foi muito claro. O João de Deus foi muito claro na coletiva que ontem aconteceu, ontem, 21, aconteceu sim esse encontro entre Jorge, Jesus, Marcos Braz e Bruno Spindel. Ele não falou, lógico, que o Mister disse sim. Mas é lógico que ele não iria falar. O mesmo é contratado do Benfica. Amanhã, 23, tem um jogo importantíssimo. Quem perder entre Porto e Benfica é eliminado do campeonato onde eles estão aí participando, do campeonato de Portugal. Então, lógico que o João de Deus não vem numa coletiva e dizer não. Nesse encontro entre os dirigentes do Flamengo e o Jorge Jesus, o Mister falou sim pra eles. É lógico que ele não vai falar isso. E, cara, eu acredito na informação do PVC, acredito na informação do GE, que sim, o Jorge Jesus disse sim ao Flamengo, disse sim aos dirigentes do Flamengo e que cabe agora só as partes, os clubes, se acertarem. Mas é lógico que isso tudo vai se resolver depois do jogo do dia 23, nesta quinta-feira, mais conhecido como amanhã. E, cara, vai ficar muito perto. Assim, nesse jogo entre Porto e Benfica, mesmo o Benfica vencendo ou perdendo, eu acho que o Jorge Jesus não permanece no cargo do time português. Então, cara, é questão de tempo, questão de tempo pro Jorge Jesus ser anunciado como novo treinador do Flamengo. A imprensa portuguesa está com raiva por conta disso. Esse jornalista Pedro, que participou agora há pouco de uma live no Canal Pilhado, a gente vê que ele está com raiva por conta disso tudo. A gente vê a chateação. Ele não quer. Claramente, ele não quer. Assim como os bairristas aqui do Brasil, os jornalistas bairristas, não querem que o Jorge Jesus volte para o Flamengo. Enfim, cara, então o João de Deus confirmou que teve-se um encontro entre o Mister, Marcos Braz e Bruno Espinda. Então, vamos aguardar o desenrolar disso tudo. Eu já acredito que o Mister é do Mengão. Só falta agora se acertarem e anunciar a contratação do treinador português. Só está faltando isso. Lógico, Bruno Espinda e Marcos Braz estão em Portugal e em Lisboa, vão cumprir alguns protocolos, vão em algumas reuniões, mas isso é normal, para não serem delicados. Eles vão conversar com outros treinadores, com outros agentes, mas isso é normal. Cara, se o Jorge Jesus falou sim, então já era, ele é o novo treinador do Mengão. Beleza? Mais informações eu trago para vocês lá no meu Instagram, já me segue lá o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês também. Bom, esse foi mais um vídeo. Mais uma vez, quero convidar você que é novo aqui, está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Cara, faz o seguinte, já clica nele, dá essa moral para a gente, se inscreve aqui no canal e venha fazer parte da família Almeida Flá. E deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então é isso, até a próxima e saudações!